Fala aí meus amigos, meus amigos, seja bem-vindo aqui no canal do José Vó que acontece, hoje é o seguinte meus amigos hoje eu vou mostrar o seguinte para você tá marcada a consulta da minha esposa lá, que ela que arrancou o dente como eu falei no vídeo anterior aí deu ruim, entendeu, não sei que foi um pedaço de dente que ficou não sei que quando o dentista lá, tirou o dente dela, entendeu, veio um pedacinho de osso só sei que deu uma complicaçãozinha aí, nós vamos lá e eu estou marcado para me tirar, para me tirar os quatro cios, mas eu estou com medo de tirar com esse dentista entendeu, aí eu vou fazer o que, tá marcado para nós ir lá hoje eu vou com vocês, vou mostrar vocês lá e vou remarcar para o outro dia também entendeu, eu tô, tá até marcado aqui e que eu vou remarcar e vou ver, é o que foi que aconteceu no dente da minha esposa entendeu, para me tirar a conclusão, que eu tiro lá ou não entendeu, às vezes isso acontece mesmo, entendeu é, 80, 90% que acontece isso quando, é, quando a pessoa vai tirar o dente acontece isso mesmo, e é isso aí, vamos que vamos, vou mostrar para vocês aí é, eu vou mostrar para vocês indo lá, se tiver alguma coisa assim, eu mostro para vocês também, entendeu vamos que vamos aí com a família do José José Brog, poste o vídeo todos os dias, a partir das 18 horas, hein isso aí, vamos que vamos com a família do José Brog pessoal, estamos aqui no trânsito indo para lá, eu vou mostrar um pouco a frente para vocês aqui, ó a minha esposa está, é que está gravando com você, né bom dia galera, tudo bem com vocês aí, mas vamos olha o pardal eletrônico, para não ser multado nós vamos lá na clínica, que eu vou remarcar a minha consulta lá clínica odontológica é, e vamos ver o que o dentista vai falar sobre o problema que aconteceu no dente da minha esposa, entendeu aí vamos que vamos aí para a família do José Brog é, posto, é, vou pedir outro hipótese, vou pedir 80 likes nesse conteúdo tenho certeza que vocês conseguem bater, sem paciência a meta e convido vocês também a se inscrever no canal aperta a senhora as notificações, que eu posto vídeo todos os dias, a partir das 18 horas vamos que vamos pessoal, chegamos lá chegamos lá, chegamos quase não consegui colocar o carro aqui, não foi Liz foi, não trabalheram é, é porque essa árvore aqui estava me atrapalhando não, não para mim não atrapalha não aí por isso que eu não consegui colocar é, eu vou lá agora remarcar e vamos esperar o que Liz já vai falar conosco, o que o dentista falou com ela entendeu, aí vamos que vamos para a família do José Brog pessoal, a minha esposa já voltou, estava lá com ela aí porque não pode dar ponto mais, é isso aí pessoal, gravei para vocês aí como foi o, 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 o que aconteceu no polígico no seu dente era um pedacinho de osso que tinha deslocado na hora quando foi tirar o dente e remarquei a minha, o meu, a minha consulta para outro dia, vamos tirar o seso, vamos que vamos aí com a família do José Brog essa anestesia ela dói, ela está, ela dá na gengiva, não dormeza aqui não, é, é doideira que ia estar inflamado né doideira, vamos que vamos aí com a comida do José Brog lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá tá